Oi meus amores, vou mostrar pra vocês os meus presentinhos que eu ganhei na minha viagem Ganhei docinho que a minha irmã lá do Japão mandou Olha só que delícia esses docinhos, ganhei salgadinho, meias, máscaras E o meu cunhado me deu também, ele veio né, do Japão por uns dias E aí ele me deu também sementes, olha muitas sementes pras hortinhas Olha que delícia E eu pretendo plantar e pretendo colher né, em nome de Jesus Ganhei também da minha irmã presente, ela me deu essa carteira aqui que ela faz E me deu também, eu vim carregada, me deu bastante coisa Ganhei torresmo, ganhei banha, ganhei muita coisa Fiquei muito feliz mesmo, essa viagem foi uma benção Ainda por cima vi eles né, e vi que estão bem Então eu fiquei mais feliz ainda E a minha irmã lá do Japão me deu uma benção muito grande também Que eu não vou poder falar pra vocês antes Glória a Deus tá Então um beijo no coração de todos vocês Fiquem...